E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 50 cruzeiros do ano de 1970, tá bom pessoal? Vou estar passando aqui muitas informações e valores como base de referência no catálogo do ano de 2022, caso você tenha interesse aí de estar comprando uma para estar completando a sua coleção ou até mesmo se de repente você tem uma e quer vender para estar ganhando um dinheiro, tá pessoal? Bom, então vamos lá para o vídeo de hoje pessoal, passar mais informações e valores como eu já mencionei, tá bom? Olha só, essa minha aqui ó, tá no estado de conservação de MBC, embora o papel dela ó, tá bem firme pessoal, mas notem que tem umas manchas aqui ó, praticamente aqui embaixo, aqui em cima, então é uma MBC, tá bom? Mas até que tá bonita, as cores, tá muito bem conservada ainda por ser uma MBC. Olha só, eu vou tá aproximando aqui um pouco mais para passar mais informações. Aqui em cima vocês podem ver escrito Banco Central do Brasil, tá bom? Temos aqui por escrito 50 cruzeiros e aqui pessoal ó, a gente tem a direita, medalhão circular com a eifige de Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Mas aqui pessoal ó, temos o número de série da nossa sédula em questão, que no caso aqui vocês podem estar observando é o 03563, tá bom? Mas aqui ao lado ó, temos as microchancelas, que são as assinaturas e aqui em cima a gente pode ver o mesmo número de série que eu acabei de mencionar, tá bom? Agora eu vou tá mostrando aqui o outro lado, olha só pessoal, a estampa aqui dessa sédula, como que é bonita, hein? Escrito aqui Banco Central do Brasil, 50 cruzeiros, agora eu vou aproximar um pouco mais, olha só, essa estampa aqui como que é bonita, aqui a gente pode ver embarque de café, tá bom pessoal? Tá aí, passa essas informações a respeito da nossa sédula de 50 cruzeiros, que por sinal aqui é uma bela estampa, né? Agora eu vou passar aqui os valores atualizados de catálogo como base de referência, tá bom? Olha só, para esse vídeo eu vou tá utilizando esse catálogo aqui ó, catálogo Vieira Cédulas Brasileiras do ano de 2022, tá bom pessoal? Eu já deixei separado aqui na página e eu vou tá mostrando aqui agora ó, temos a nossa sédula em questão e ela mesma aqui no catálogo, eu vou tá aqui passando esses valores como base de referência. Eu quero fazer uma observação antes de passar os valores, que é o seguinte pessoal, a gente tem essa mesma sédula aqui ó, só que aqui do lado aqui do número de série tem um asterisco, então significa que é uma sédula de reposição, normalmente uma sédula de reposição vale um pouco mais. Eu não tenho essa aqui de reposição, então eu vou passar aqui todos os valores correspondentes para essa aqui e também a de reposição, caso você tenha interesse aí de estar comprando uma para estar completando a sua coleção, tá bom pessoal? Vai ser um vídeo bem completo, vamos lá. Primeiro eu vou tá passando aqui os valores para essa aqui ó, vocês podem ver o primeiro número de série que vai aqui do 0001 ao 01250, tá bom pessoal? Olha só, no estado de conservação de MBC R$15,00, o estado de conservação de Suburba R$40,00, flor de estampa R$150,00. Pessoal, essas siglas é o estado de conservação da sédula, lembra que eu falei que a minha tá no estado de conservação de MBC? Aqui ó, flor de estampa é uma cédula novinha que nunca foi circulada, então vale bem mais se for uma flor de estampa, tá bom pessoal? Agora vamos aqui para o próximo, esse número de série aqui ó, já é referente para uma cédula de reposição com asterisco, tá? Como eu mencionei para vocês ó, temos aqui ó, 142A, temos aqui no catálogo ó, 142A e item de reposição com asterisco, tá bom? Como eu mencionei, se você vê uma dessa aqui com asterisco aqui do lado do número de série já sabe que é uma de reposição e normalmente uma cédula de reposição vale bem mais, vocês vão ver aqui agora junto comigo ó, o número de série dessa aqui de reposição, ele se inicia do 0001 ao 00014, como vocês estão vendo aqui na tela agora pessoal ó, no estado de conservação de MBC R$100,00, já começa com valor alto R$100,00 para uma MBC, no estado de conservação de Suburbo R$250,00 e olha só o valor aqui pessoal ó, flor de estampa R$900,00, é muito dinheiro hein? Praticamente o preço de uma cédula da Baiana pessoal, bom vamos lá, da sequência aqui esse próximo número de série aqui que eu vou estar mostrando é referente a essa cédula que eu estou mostrando aqui para vocês sem o asterisco, tá bom? O número de série vai do 01251 ao 03841 MBC 3, no estado de conservação de Suburbo R$10,00, flor de estampa R$30,00. Vamos para mais um número de série, agora aqui esse número de série já é mais um de reposição, tá ó, 143A, aqui em cima vocês podem ver ó, 143A, idem de reposição com asterisco, tá bom? Vamos lá, deixa eu só achar que tá aqui o foco, tá aí ó, o número de série aqui, o segundo número de série aqui de reposição vai do 0014 ao 0019, MBC pessoal, R$25,00, no estado de conservação de Suburbo R$60,00, flor de estampa R$200,00. Próximo número de série, agora aqui já vai ser para essa cédula aqui sem ser de reposição, ou seja uma cédula sem o asterisco, igual eu estou mostrando aqui no vídeo, tá bom pessoal? Vamos lá, falta esse aqui se você não estiver enganado, mais um número de série, aí já finaliza o vídeo, ok? Bom, o próximo número de série para essa cédula aqui, sem o asterisco, se inicia do 03842 ao 05233, no estado de conservação MBC, R$3,00, se for no estado de conservação de Suburbo R$10,00, flor de estampa R$30,00. Agora vamos para mais um, e é o último, tá pessoal? Segundo essa tabela aqui desse catálogo, esse número de série aqui que eu vou passar agora aqui, ó, refere-se a essa cédula aqui, só que ela sendo de reposição, ó, 144A, é o último aqui, ó, 144A, idem de reposição com o asterisco, tá bom? Então fica ligado, como eu mencionei, cédula de reposição, pessoal, normalmente ela vale um pouco mais, igual vocês estão vendo aqui na tabela agora, tá? Vamos aqui para o último número de série correspondente à nossa cédula aqui de 50 cruzeiros, olha só, o número de série ele se inicia do 0019 ao 00021, no estado de conservação MBC, R$25,00, se for no estado de conservação de Suburbo R$60,00, flor de estampa R$200,00, são esses seguintes valores, como base de referência, valores de catálogo, tá pessoal? Valores de catálogo para a nossa cédula em questão aqui do vídeo de hoje, que por sinal, uma bela cédula de 50 cruzeiros, tá bom? Pessoal, tá aí, passada informações, valores a respeito aqui da nossa cédula em questão, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok pessoal? Desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo!